Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das diferentes plataformas digitais e pelo app Cultura Play. A evolução da tecnologia, sobretudo da inteligência artificial e seus múltiplos usos no dia a dia, vai virar de ponta cabeça a vida de todos nós para um futuro muito próximo. Enquanto essa revolução acontece em alta velocidade, a capacidade de empresas, trabalhadores, governos e demais organizações de processar essas mudanças se dá em câmera lenta. É esse descompasso, mais do que as inovações em si, que ameaça os empregos, as relações humanas e até a democracia, a segurança em diferentes níveis. O nosso entrevistado de hoje é um dos grandes estudiosos dos impactos da tecnologia na vida humana. Ele tem alertado para a necessidade de se desenvolver estratégias no mundo do trabalho, na educação e nas esferas governamentais para lidar com a rápida mutação do presente, do futuro e de forma distópica até do passado. Regulação do ambiente digital e do uso da inteligência artificial são eficientes? Serão suficientes para tentar esboçar respostas para questões complexas e em rápida evolução? Recebemos pela terceira vez aqui no Roda Viva o professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, cientista-chefe da TDS.com e professor extraordinário da CISAR School, Silvio Meira. Silvio Romero de Lemos Meira nasceu em Tapeorá, interior da Paraíba, em fevereiro de 1955. É formado em Engenharia Eletrônica no ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, concluiu mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco e fez doutorado na Universidade de Kent, no Reino Unido. É fundador e cientista-chefe da TDS Company. Foi eleito um dos 100 brasileiros mais influentes pela revista Época em 2007 e personalidade do ano da economia brasileira pelo jornal O Globo em 2011. É autor dos livros Novos Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor no Brasil e O que é Estratégia. E tem mais de 300 artigos científicos publicados. Para entrevistar o professor Silvio Meira, nós convidamos Adriana Salles Gomes, diretora editorial das revistas HSM Management e MIT's Law and Management Review no Brasil. Daniela Brown, repórter do Valor Econômico. Francisco Brito Cruz, diretor executivo do Interlab. Rafael Hernandes, repórter especial da Folha de São Paulo, especializado na cobertura de tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. E Sérgio Espanulo, diretor do Núcleo Jornalismo. Os desenhos em tempo real serão feitos pelo cartunista Fausto Bergossi. Boa noite, Silvio. Tudo bom? Obrigada por estar aqui com a gente de novo. O mundo já virou umas três vezes desde que você sentou aí pela última vez. Muito obrigado, Vera, todo mundo pelo convite. Eu sentei aqui pela última vez em 2019. De lá para cá, o mundo mudou completamente. Pelo menos, há uma percepção de que tenha mudado completamente, mesmo que de certa forma não tenha mudado tanto. Um prazer estar aqui. Então, vamos tentar começar a arranhar essas questões. Num artigo recente, você disse que a inteligência artificial vai causar mudanças profundas nos projetos de vida e de carreira de praticamente todo mundo. E você destaca aqui algumas habilidades, como a empatia, a intuição e o discernimento para lidar com questões emocionalmente e socialmente complexas serão ativos importantes para se contrapor à chegada dessa inteligência artificial. Só que a gente vive num mundo em que as pessoas estão cada vez mais isoladas, em si mesmadas, recebendo informação por meio de algoritmos e, muitas vezes, trancadas em bolhas que reproduzem discurso de ódio e desinformação. Como fazer um mix dessas duas realidades para forjar esse novo trabalhador? Bom, primeiro nós estamos, talvez, numa das maiores transições habilitadas por tecnologia da história da humanidade, talvez, de novo, se a gente for pegar alguma coisa similar, mas numa velocidade muito menor, só que numa escala tão grande quanto hoje, a gente possa voltar para a prensa de Gutenberg, que liberou a escrita e a leitura para o mundo em escala industrial. Talvez tenha sido a primeira revolução industrial e era uma revolução de informação. A revolução de informação que a gente vive hoje, ela vem se desenrolando há décadas. Não é uma coisa que começou ontem, nem começou com a internet. A computação começa na década de 30, do ponto de vista formal, vira indústria e equipamento e software ali pela década de 40 e 50, entra nas empresas na década de 70 e começa a transformar o mundo, de uma certa forma, lentamente. Por exemplo, na década de 70, 80 e 90 ainda, a gente tinha uma profissão chamada digitador. Acho que muita gente ainda lembra disso. Pessoas que entravam dados correspondentes a transações de venda, por exemplo, nos supermercados, para serem processados esses dados, às vezes eram teclados em cartões perfurados, e aí eram processados para você saber quanto é que você vendeu, o que é que você vendeu, o que é que você tem que repor e assim por diante. Essa profissão desapareceu. Ela existiu durante, basicamente, duas, três décadas, intensamente em uma década, e ela sumiu por causa de código de barra, por exemplo, por causa de QR codes e outras coisas. E computação vem transformando o mundo num conjunto de revoluções que se empilham umas em cima das outras, porque talvez pela primeira vez, numa revolução de inovação, a máquina, que é o motor, se a gente fizer uma imitação aqui para explicar da revolução industrial, a máquina que habilita essa revolução de informação, ela sai da fábrica sem o fabricante saber para que é que ela serve. Quem vai definir o propósito da máquina é quem vai escrever o software, e são centenas de milhões de pessoas no mundo fazendo isso. Isso é que cria esse universo de mundos que você falou. Alguém escreve uma rede social, alguém escreve uma inteligência artificial, alguém escreve um software para criar personagens em cima de outras pessoas que existem, ou existiram, e criam avatares. Alguém escreve um algoritmo de recomendação que muda completamente o que era a noção de notícia, de informação, talvez de unidade até de trilha da vida que a gente tinha quando o mundo era editado, quando tinha um editor central. Isso, obviamente, cria um espaço extremamente difícil de ser navegado, principalmente por pessoas que não vêm acompanhando essa revolução há algum tempo. O que é vir acompanhando essa revolução há algum tempo? Não é só saber usar os artefatos da revolução, é entender o que é que está por trás deles. É entender, por exemplo, que nem tudo que você vê numa rede social você está vendo porque você quer. Você está vendo porque tem um algoritmo lá atrás que, por motivos e objetivos econômicos, resolveu mostrar aquilo para você porque descobriu, pelos padrões do seu comportamento, que você tende a passar mais tempo numa trilha de leitura, numa trilha de ver vídeos ou de qualquer outra coisa, se você receber aquele tipo de estímulo. Então, de uma certa forma, você é controlado nesse universo por um conjunto de fatores que você não entende. A mesma coisa passou a acontecer no trabalho com a chegada de inteligência artificial, no formato que a gente tem hoje. Porque se você olhasse para o passado de inteligência artificial, todo mundo achava que iam ser robôs varrendo casas, robôs fazendo isso, robôs fazendo aquilo. E, de repente, essas atividades que são humanas também, mas que são de baixíssima complexidade, na vasta maioria dos casos, elas foram deixadas de lado e você tem robôs que escrevem poesia, robôs que escrevem livros, robôs que processam textos complexos e nos dão a síntese daqueles textos. Isso afeta a vida de todo mundo e afeta a vida de todo mundo de múltiplas formas. Ao mesmo tempo, você não preparou, porque ninguém estava experimentando o sistema educacional e até o sistema de ciência e tecnologia para essa revolução. E agora nós estamos tentando entender o que está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Então, vamos ver que trabalhador vai ser esse. A gente vai esmiuçando isso ao longo do programa. Por favor, Francisco. Boa noite, professor. Vou inaugurar aqui o assunto da regulação, pensando nessas novas ferramentas que acabaram de surgir no final do ano passado. Queria a visão de alguém que, como o senhor, tem trabalhado com tecnologia. O Brasil está começando a rascunhar a sua regulação de inteligência artificial. A Câmara aprovou um projeto que, vamos dizer, era mais principológico. Foi para o Senado, o Senado fez uma comissão de juristas, refez o projeto. E eu queria a sua opinião em específico sobre um ponto, que é o ponto da responsabilidade. As máquinas vão gerar resultados, eventualmente vão gerar danos na vida real. Esses danos devem ser pagos por quem e em quais circunstâncias. Você tem, grosso modo, um lado que diz, olha, essas empresas estão tomando risco, assumindo o risco de ter que pagar por esses danos. E do outro lado, aqueles que dizem que, bom, melhor a gente não deixar com que elas paguem por todos os danos, senão elas nunca vão inovar. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Veja, Francisco, tem uma coisa talvez simples e complexa aí para a gente entender ao mesmo tempo. A gente está no Brasil discutindo regulação de inteligência artificial sem ter discutido algoritmos na sociedade. Algoritmos são regras para computadores fazerem coisas, como processar informação, processar o imposto de renda, assim por diante. Eles deveriam, pelo menos, estar sujeitos a três princípios básicos na sociedade. A primeira é de transparência. Se alguém está usando um algoritmo para fazer alguma coisa com meus dados ou para julgar minhas atividades de alguma forma, do ponto de vista jurídico, do trabalho, sei lá o quê, eu tenho que saber disso. Depois, explicabilidade. Alguém tem que me explicar o que está acontecendo com a minha performance sendo analisada por um algoritmo. Se esse for o caso, ou como é que estão sendo tratados meus dados de crédito, por exemplo, uma coisa que afeta todo mundo. Então, transparência e explicabilidade. E depois, que é muito difícil de fazer, reversibilidade. Como é que eu reverto uma decisão tomada por um algoritmo que, por exemplo, me botou numa lista de devedores, quando eu não era. Como é que a gente reverte isso e como é que a gente reverte os prejuízos disso? Fazer essas três coisas para algoritmos simples já é muito complicado e a gente não discutiu isso. Aí a gente pegou algoritmos que a gente não entende como é que eles funcionam, que são os algoritmos de inteligência artificial, são muito mais complexos e fazem coisas muito mais sofisticadas, aí a gente está tentando regulamentar esses algoritmos sem ter estabelecido os princípios básicos para algoritmos em geral. Eu acho que isso não vai dar certo, minha opinião pessoal. Agora, tem um problema maior ainda, que é a gente estar tentando regular qualquer coisa sem ter uma estratégia para ela. O que a sociedade brasileira quer de algoritmos, de software, de hardware, de computadores, de chips, ou seja lá o que for? O que é que ela quer de inteligência artificial? Nós queremos ser produtores, nós queremos ser só consumidores, nós queremos usar com que grau de consciência e de responsabilização, como você falou, e nós queremos isso em que prazos? Porque não acontece como um Big Bang, não é? A gente nunca teve uma estratégia brasileira para inteligência artificial. Aí, de repente, a gente vai regular antes de ter uma estratégia. Para mim, tem alguma coisa dissonante, alguma coisa não faz sentido nisso. Em relação às redes sociais, a mesma coisa, porque eu acho que a pergunta dele também vai muito ao outro do PL, que fala muito de redes sociais. No caso de redes sociais, Vera, eu acho que tem coisas mais simples para a gente discutir. Por exemplo, até 2000 e alguma coisa, redes sociais eram ambientes onde comunidades se formavam e o provedor da rede não interferia na comunidade, nem na minha visão de mundo. Eu via o que eu queria, mas aí entrou o objetivo econômico da rede social e os algoritmos de recomendação. Aí, a rede social passou a ser o editor da minha vida social online. Na hora que ela passou a fazer isso, ela está agindo como o mesmo editor do antigo jornal que escolhia que notícia eu leio ou não leio, ou que informação eu leio, e passou a me recomendar a fazer parte de grupos que eu talvez não quisesse participar, e de grupos que foram criados com certos objetivos que afetam até a democracia, a sanidade da vida social como um todo e assim por diante. Nessa hora daí, a gente pode dizer uma outra coisa. Eu poderia dizer, por exemplo, que eu vou sujeitar às redes sociais as mesmas leis e regras que, aspas, a imprensa como um todo tinha no passado, porque passou a haver um editor. Pouco importa se esse editor é algorítmico ou não, ele foi escrito por pessoas e ele foi escrito com o objetivo de expor, de criar ou de promover uma certa visão de mundo. Certo. Adriana. Oi, Silvio, tudo bom? Tudo bem. Eu queria insistir um pouquinho nessa questão da estratégia, que eu sei que é uma questão cara a você. Você costuma falar que no Brasil, e isso em nível governamental, em nível de empresas e tal, a gente tem aspirações e a gente não sabe fazer estratégia. Tem um agravante nisso, que a gente não sabe fazer estratégia, num momento de disrupção de tudo. Eu sei que você não gosta da palavra disrupção, mas é uma ruptura de tudo. Você fala muito que agora nós estamos num mundo digital, que ele não é nem físico, analógico, nem digital. Ele também inclui uma dimensão social, então é uma coisa completamente diferente daquilo com o qual a gente está acostumado. Como é que a gente pode fazer para tentar pegar esse barco e recuperar esse tempo perdido, e entender esse mundo nas empresas, nos governos, da maneira como nós estamos hoje, no estágio que nós estamos hoje, que é um estágio flaflu, muito de crises e complexidades aí. Veja, Adriana, o problema da gente no Brasil em especial é que quase todo mundo acha que uma lista de aspirações é uma estratégia. E estratégia, na realidade, é o processo de transformação das aspirações, o que é que eu quero ser, ter ou fazer, em realizações. Eu preciso transformar as minhas aspirações em capacidades, que são conhecimento, o saber, habilidades, o saber fazer, e recursos, os meios para transformar as minhas aspirações em coisas concretas. A aspiração, por exemplo, de ter um sistema educacional melhor do que a gente tem. Isso é uma aspiração, isso não é uma estratégia. Aí vocês dizem, ah, estão aqui as nossas ações, totalmente desarticuladas. Quanto tempo leva para você sair do sistema educacional de ensino fundamental e médio do Brasil para o nível Singapura ou Finlândia, que todo mundo se refere ao que todo mundo se refere o tempo todo? Décadas. Estratégia de longo prazo, com foco e determinação, execução apaixonada, com gestão coerente, financiamento suficiente, no mínimo, por décadas a fio. Aí você chega lá. A gente precisa ter calma no Brasil. Não adianta a gente sair correndo agora e dizer, precisamos pegar o bonde da inteligência artificial. Os bondes da inteligência artificial, por exemplo, de grandes modelos linguísticos, como o que está por trás de Chetipiti, a gente perdeu porque eles são resultados de um conjunto de coisas que, do ponto de vista teórico, começaram a acontecer na década de 50 e a gente não fez nada sobre isso. Quando eles começaram a acontecer para valer como grandes modelos linguísticos, depois de 2015, mais ou menos, a gente também não fez nada sobre isso. Então, agora que eles já têm centenas de milhões de usuários, a gente provavelmente também não tem nada a fazer sobre isso, a não ser ser um usuário sofisticado que faz aplicativos sobre eles. Mas a gente não tem uma base para onde começar, até porque a gente viveu um período muito grande de negacionismo, inclusive do financiamento da ciência no Brasil recentemente, e isso literalmente desaparelhou todo o establishment científico que deveria estar aí trazendo esse futuro para o presente. A gente precisa ter estratégias? Precisa ter estratégias. Mas vai demorar. E a gente precisa juntar gente suficiente com a complexidade, com a diversidade, com uma inclusão do Brasil nessa complexidade de fazer, por exemplo, uma estratégia para redes sociais, para regulação, uma estratégia de país, uma estratégia para inteligência artificial, onde a gente contemple o que o Brasil quer ser, e não simplesmente uma faceta de um grupo de interesse que decidiu regular alguma coisa. Isso não vai nos levar, provavelmente, a nada. Rafael. Professor, boa noite. Boa. Você fala agora do que o Brasil quer ser, e uma coisa que o Brasil é, e muito, é desigual. E a inteligência artificial, ela também pode ser um fator agravar isso, tanto no sentido de que quem são os maiores beneficiários dessa tecnologia hoje, não só quem aplica, mas principalmente quem cria essas tecnologias, e quem está criando as grandes tecnologias que a gente tem usado, é uma meia dúzia de empresas apenas, não é uma coisa tão distribuída assim, e ao mesmo tempo a quem ela chega. A gente mora num país em que 80% da população tem acesso à internet, mas 100% da classe A e 60% das classes D e E. Como garantir, ou tentar garantir, que essa chegada dessa tecnologia não ajude a exacerbar esse cenário desigual que a gente já tem? Principalmente porque a maioria dos empregos postos em cheque é justamente dessa camada que já é desprivilegiada em relação a acesso a várias coisas. Isso. Eu acho, Rafael e Vera, que uma das coisas que a gente precisa se ligar aí é que isso já aconteceu na história da humanidade milhares de vezes. E em grande escala, como está acontecendo agora, talvez dezenas de vezes. Veja, o que foi que aconteceu quando a internet chegou no Brasil? Aconteceu que um bando de gente foi para a rua, eu inclusive, para dizer o seguinte, a internet vai resolver todos os nossos problemas. Nós vamos resolver o problema, por exemplo, das comunidades remotas que não têm professor. Nós vamos resolver o problema das comunidades remotas que não têm acesso à saúde, porque a gente vai fazer isso de telesaúde, online. Nós vamos resolver o problema de lugares que não têm bibliotecas. Nós vamos resolver o problema de tudo isso. Tudo isso era potencial da internet. E aí entram os agentes econômicos. Veja, quando os agentes econômicos entram em cena, valem as leis da economia. A única forma de compensar os agentes econômicos é você ter políticas públicas de larga escala e longo prazo que incluem todos os tipos de agentes econômicos, além de todas as pessoas interessadas nisso. Inteligência artificial pode ser um conjunto de plataformas, eu acho, que é uma dimensão, uma nova dimensão da inteligência. Tem a inteligência dos indivíduos, tem a inteligência dos grupos e tem a inteligência artificial que habilita, que multiplica, que elabora, que serve de plataforma para o exercício da inteligência individual e social. Quer uma coisa melhor, por exemplo, para mudar o sistema educacional do que isso? Para melhorar a qualidade dos diagnósticos no sistema público de saúde, inclusive, do que isso? Não, provavelmente não tem nada melhor no momento que a gente possa usar para fazer essas mudanças dramáticas de qualidade, por exemplo, do processo de aprendizado, habilitado por redes de pessoas e inteligência artificial sob a condução de um professor que desenha experimentos de aprendizado ao invés de repetir na sala coisas que estão codificadas no livro, que não servem mais para a realidade presente ou para a realidade imediata do futuro, aí é que talvez não sirva mesmo. O potencial está aí. O que pode mudar esse potencial? O que pode mudar o potencial é a gente transformar ele em realização. É sair da aspiração da gente dizer, olha, a gente bem que poderia fazer isso para a gente tentar fazer isso. Não é começar em escala fazendo, o Brasil todinho fazer de uma vez. A gente não sabe fazer isso. Eu acho que hoje ninguém sabe, ninguém sabe no mundo inteiro, como a gente usar apropriadamente em larga escala no sistema educacional público e privado e do terceiro setor num país do tamanho do Brasil, como é que você vai usar a inteligência artificial para mudar para melhor do ponto de vista de performance do sistema, para preparar as pessoas para o que Vera está dizendo, para o trabalho, para redesenhar o trabalho das pessoas. A gente tem estudos que mostram que alguma coisa como 70% do trabalho em 60% dos municípios brasileiros pode ser redesenhado por uma combinação de automação, robotização e inteligência artificial. Isso impacta cerca de metade da força de trabalho do país. Pode levar a 15 pontos percentuais adicionais de desemprego estrutural. E a gente está literalmente parado sem fazer nada sobre isso. Isso deveria levar, deveria ter levado já, Vera, a mecanismos de redesenho dos processos de treinamento. Tem gente que vai precisar de três meses de treinamento, de seis, de nove, de doze. Tem gente que nem o treinamento adianta, porque aquela profissão como um todo vai desaparecer. Não é como é que eu vou usar a inteligência artificial para fazer X. Aquela classe inteira de profissões, talvez como a de digitador, desaparece por causa de automação, não na manipulação de texto e de alguma coisa. E tem outra preocupação para a gente aqui, Vera, que é a seguinte. Esse tipo de revolução que a gente está vendo, que vem de inteligência artificial e principalmente dos grandes modelos linguísticos, ela tem uma peculiaridade. Ela começa a afetar o trabalho, por exemplo, de advogados, de contadores, de médicos. De jornalistas. De jornalistas, de escritores. E ela afeta da seguinte forma, talvez não é extinguindo uma profissão inteira. Mas tem uma coisa que a gente está vendo acontecer e eu estou vendo em algumas empresas já há muito tempo, que são empresas fazendo testes com seus profissionais e mostrando, por exemplo, que é possível você escrever código de computador várias vezes mais rápido, mudando as plataformas de escrita de código e reeducando as pessoas para escreverem código. Imagine que isso aconteça em direito, por exemplo, em saúde. Não é que você vai precisar de menos gente, é que você vai poder fazer muito mais. Mas para isso você tem que mudar a forma de pensar sobre o que fazer e para que fazer e com quem fazer. E o Silvio nos colocou tanto para pensar aqui que o tempo voou. Eu vou para o intervalo e volto já já com a Daniela e o Sérgio. Não sai daí. O problema que nós temos em geral é que os sistemas de informação que foram desenhados para articular, para criar a possibilidade de você montar redes de usuários conectados na internet, que são gratuitos, todos eles, eles dependem intrinsecamente para funcionar, de se rentabilizarem de alguma forma. Esse modelo de rentabilização depende de eu vender conjuntos específicos de usuários. Pessoas calvas de mais de 60 anos de idade que moram no Recife. Eu. Eu e um grupo de pessoas eventualmente conectados no mesmo bairro, que andam de bicicleta, que têm os mesmos hábitos. Na hora que se cria essa possibilidade de entregar esse conjunto de pessoas a empresas que têm interesse de marketing, de vendas, de comportamento dessas pessoas, aí você abriu um rombo monumental no que a gente podia chamar de privacidade em rede. O Instagram, o Facebook e o Twitter, eles estão tentando ao máximo, o YouTube tenta ao máximo coibir a divulgação de desinformação. Só que existe um problema. E esse problema é que é o que as pessoas estão se perguntando como corrigir. Porque esse problema talvez seja impossível de corrigir. Esse problema se chama WhatsApp. Porque a gente pode falar sobre filtros de fake news em Instagram, ou Facebook ou Twitter, porque são redes públicas, onde você coloca algo e você está à mercê de regras. Ali existem regras. Agora, e WhatsApp? Até onde vai a possibilidade de uma empresa observar a sua conversa? De saber o que você está disponibilizando para as outras pessoas? É possível combater os robôs do WhatsApp. Mas e o boca a boca do WhatsApp que compartilha essas fake news aos milhões? Que manda para milhões de celulares? Mas há algo mais difícil com o monopólio das grandes empresas de dados e tecnologias de informática. Se você está falando sobre, digamos, a fabricação de carro, e você tem, digamos, uma empresa que controla o todo o mercado de carro, então, tecnicamente, não é tão difícil de dividir essa grande monopólio entre, digamos, cinco empresas, cada um que controla o 20% do mercado de carro. É difícil politicamente, mas tecnicamente é fácil. Com a tecnologia de informação não é assim, porque a natureza da tecnologia de informação realmente emprega uma monopólio. Se você pensar em mídia social, por exemplo, como o Facebook, todo mundo quer estar onde todo mundo está. Se a gente olhar para o mundo, há 30 anos atrás, o Brasil tinha um PIB semelhante ao da China, da Coreia do Sul. Não tem nenhuma razão para o Brasil não ser um país desenvolvido, a não ser o fato de que as forças produtivas continuam organizadas de maneira escravista. O investimento, é muito comum encontrar uma pessoa muito rica no Brasil que investe em museus nos Estados Unidos, na Europa, e não investe no Brasil. Então, existe um problema no país que diz respeito à distribuição, que diz respeito à maneira como o trabalho é realizado e apropriado. Como que a gente vai resolver esse problema? Muitas pessoas que são ricas acham que se pagarem impostos, o Estado vai dissipar a sua riqueza. Então, que elas façam elas mesmas. O que precisa ser feito, que é basicamente investir em educação, ciência e tecnologia por um período sustentado. O investimento em ciência no Brasil aumentou muito na primeira década desse século. E nós caminhávamos para um... Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o professor e cientista Silvio Meira para tratar de inteligência artificial e muito mais do universo digital. Quem pergunta para ele agora é a Daniela Brown. Professor, vamos falar um pouquinho sobre direito autoral. Antes a gente tinha ferramentas que executavam e agora nós temos ferramentas que criam com base em informações e imagens e conteúdos que estão aí em bancos de dados, até na internet. E fica difícil um pouco saber quem é o detentor desse direito autoral. Quer dizer, vamos ter que mudar a regulação de direito autoral. Aliás, a nossa é bem antiga e ela vai passar por uma reformulação. Mas eu imagino aqui que a indústria fonográfica achou que o grande pesadelo dela era o Napster, né? E, na verdade, agora o negócio mudou. Agora você tem o Paul McCartney cantando Frank Sinatra e por aí vai. Quer dizer, há uma série de processos, né? A gente já estava vendo artistas processando as big techs, grandes empresas de tecnologia. Como que isso vai ficar? Porque a gente tem realmente uma questão aí de criação, como detectar as bases de informação que não são informadas pelas grandes empresas de tecnologia. E para onde isso vai? Ou os advogados vão ter muito trabalho aí pela frente? Veja, Daniela, eu acho que ninguém viu esses grandes modelos linguísticos vindo do futuro. Eu advogo a tese de que o futuro vem do futuro, ele não vem do passado através do presente. Ele vem do próprio futuro através de downloads, de imaginação, de criatividade, de conhecimento, que a gente encanta no presente e, de repente, o presente se transforma no futuro, mas vindo de lá mesmo do futuro. E eu acho que a gente vai ter que trazer essas regras para a propriedade intelectual, com a interferência de grandes modelos linguísticos, do futuro. Porque você veja o que foi que aconteceu. Para a gente criar esse potencial de criatividade, você pegou simplesmente um conjunto de crawlers, máquinas que vão na internet e leem conteúdo, e você trouxe esse material da internet para dentro dos grandes modelos. Você não perguntou a ninguém. Esse material estava lá, estava lá publicado, estava lá aberto, você não invadiu nenhuma base de dados para treinar os modelos. Agora, você aperta um botão lá e diz escreva um soneto como fulano de tal. E ele escreve o soneto, está certo? Ele foi treinado, obviamente, com textos de fulano de tal. E esses textos se viram de base para a criação de uma linha de expressão sintática, não é semântica, nós estamos vendo palavras que não estão amarradas naquele contexto, e você, de repente, escreve um soneto como o Carlos do Mundo de Andrade. Tem alguma coisa de errado nisso? Do ponto de vista de quem escreveu o software, não. Tem alguma coisa de errado nisso, diretamente de você escrever um soneto como o Carlos do Mundo de Andrade, se fôssemos eu e você? Também não, eu acho, pelo menos. A gente não pode copiar CDA, mas a gente pode escrever como no estilo dele, usando, sei lá, os mesmos mecanismos, o mesmo imaginário, o mesmo contexto. Eu acho que não é fácil regular isso. Isso devia estar dentro da arquitetura brasileira para a regulação de inteligência artificial e não sei como é que a gente faz a partir de lá. E eu não acho que tem uma solução trivial para esse problema. Mas eu acho que alguma hora também, e veja, minha resposta está cheia de eu-achos. E eu estou dizendo isso porque não há muita certeza sobre o que fazer com isso no mundo inteiro, se você olhar a literatura de quase todos os países que estão preocupados com isso agora. A gente vai ter que trazer essa regulação do futuro e de forma experimental. Porque se você não tivesse nenhuma informação para treinar esses modelos, o fato é que eles não existiriam. E eles têm um potencial gigantesco de contribuir para o desenvolvimento humano. O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social, o desenvolvimento regional, como eu acho que a gente já falou aqui várias vezes. Será que esse potencial do desenvolvimento justifica a gente mudar certas regras? Provavelmente, sim. Quais e como? Não sabemos exatamente. Sérgio. Pegando um gancho no que a Daniela perguntou, esses modelos, eles são preditivos. Eles estão prevendo a probabilidade de uma palavra aparecer após a outra. Os grandes modelos de linguagem fazem isso atualmente. Só que eles não criam conhecimento. Eles reproduzem e eles são muito bons de encaixar diferentes tipos de conhecimento para uma resposta que você procura. Mas eles não estão criando conhecimento. E o senhor parece preocupado também com o futuro do trabalho. Até no seu artigo, você menciona que profissões como cirurgião, advogado e até estatístico podem ser substituídas. Mas essas são profissões que exigem criação de conhecimento também e de discernimento humano. E eu tenho certeza que muitas empresas vão tentar explorar isso economicamente. Mas o senhor enxerga a inteligência artificial ganhando esses contornos de criação de conhecimento e tendo discernimento? Porque, baseado nos modelos atuais, parece que isso não é tão factível no curto prazo. Veja, vamos por partes, está certo? Essa pergunta é muito complexa, a gente tem que ir por partes. Uma parte significativa do trabalho humano não é criativo e não exige funções cognitivas superiores que nós todos temos. Como você tomar uma decisão diferente da norma, como você mudar a forma de fazer alguma coisa, como você criar um novo método para fazer uma coisa que vem sendo feita há muito tempo, como você criar um novo problema que nem existia, smartphones. Não tinha ninguém à procura de smartphones. Você criou um problema novo e resolveu esse problema e ele hoje informatiza bilhões de pessoas, 81% das pessoas do planeta. Esse ato criador, eu acho que ele é essencialmente humano. Mas o ato de você seguir um conjunto de passos como se você fosse um algoritmo, tipo operário padrão, isso não é um comportamento tipicamente humano. Então, você vai e você diz o seguinte, olha, vamos fazer uma declaração de imposto de renda. Você junta um conjunto de documentos, segue um conjunto de regras, preenche um conjunto de formulários, aperta um botão e você declarou um imposto de renda. Eu posso fazer isso com um modelo linguístico trivialmente. Analisar um exame de sangue complexo de um paciente que tem uma certa condição. Tem um conjunto de regras para fazer o exame, o modelo sabe, tem um conjunto de dados que resultam do exame, o modelo lê e tem um conjunto de condições às quais aquela pessoa pode estar associada e o modelo consegue combinar as duas. Qual é o papel do médico no meio exatamente se ele só está mapeando dados, no caso números, a textos, no caso diagnósticos? Ele está fazendo um algoritmo. Veja, todo o trabalho, e eu estou dizendo literalmente quase todo o trabalho, onde a gente tiver comportamentos associados a padrões representados por dados e mecanismos de aprendizado artificiais, corre o risco de ter a parte mais básica, a parte mais algorítmica, a parte que o humano age para cumprir um certo ritual codificado, isso é um algoritmo, todo esse tipo de trabalho corre o risco de ter uma parcela significativa dele sendo executado por máquinas. Diagnósticos de imagens, diagnóstico de absolutamente tudo, análise de todo tipo de dados, isso aí é praticamente certo que vai ser afetado e não necessariamente por grandes modelos linguísticos. Tem múltiplas outras facetas de inteligência artificial e para muita coisa, nem inteligência artificial você precisa. Mas aí tem aquele tiratema, por exemplo, na medicina, em que o exame de imagem pode dar um falso negativo, um falso positivo e a experiência do médico vai guiar como você faz. Aí é que se aliam essas coisas. Exatamente. Eu acho que o médico vai conseguir ser eternamente essencial quando ele criar um novo método. Olha, apareceu uma coisa nesse exame aqui, imagine você como analista de imagens médicas analisando, sei lá, centenas de imagens por dia. Isso é um trabalho quase desumano. No fim do dia, você está completamente exausto vendo coisas que você não deveria ver e deixando de ver coisas que você deveria. Muito provavelmente, no médio prazo, o papel do analista de imagens médicas ou de analistas de imagens de qualquer coisa é descobrir o que está errado com a análise que foi feita por uma máquina. Ou descobrir novas possibilidades de fazer aquela análise. Por exemplo, com mais qualidade e menos tempo, de uma maneira mais econômica, assim por diante. Certo. Está aberta a diga, Adriana. Não, e aí o sonho é o médico que vai trabalhar quatro dias por semana, cinco horas por dia, certo? Não. Não. Porque se fosse assim, a gente não trabalhava quase hoje, porque isso é Keynes, 1930 e poucos, para dizer, olha, se a gente trabalhar 15 horas por semana, a nossa semana está resolvida com 15 horas por semana. E nós estamos aqui, 90 anos depois, trabalhando 15 horas por dia, muita gente, em alguns setores da economia. E eu não estou falando só do trabalhador braçal, que esse talvez até trabalhe menos horas por dia, apesar de ter muito mais problemas para ir de casa para o trabalho, que acabam consumindo, sei lá, as outras seis horas para serem as 15 horas por dia. Mas quando você vai para o mercado financeiro, quando você vai para a saúde, quando você vai para muitas profissões de educação, as pessoas não estão trabalhando seis horas por dia, nem quatro, nem três. Elas estão trabalhando dez ou mais. Mas não vai mudar isso? Não vai melhorar? Eu acho que a gente tem uma capacidade quase infinita para encher o nosso tempo com trabalho. E tem muita coisa para fazer. É que não era a pergunta, Vera, é só um minutinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à regulação de IA, você começou falando que a gente está atrasado, estamos atrasados em relação à IA generativa, estamos atrasados de maneira geral. Então, minha pergunta é, já que estamos atrasados, vamos jogar a toalha, não devemos nos preocupar em criar, em desenvolver IA, devemos só copiar, copiar, enfim, o seu usuário de IA. E porque a regulação vai mais para o lado do consumo da inteligência artificial do que da produção da inteligência artificial, que seria o que interessaria as empresas e a competitividade do país. No caso de você achar, bom, enfim, seja qual for a linha da sua resposta, a gente está olhando para a Europa em termos de legislação. E deu certo na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, olhamos para a Europa e tal. Está certo olhar para a Europa agora ou a gente devia estar olhando para os Estados Unidos ou devia estar olhando para a China ou não devia olhar para lugar nenhum? E a última coisa... Não, não, já está bom. Duas perguntas já estão porque a gente precisa fazer a roda girar. Vamos lá, sim, vai. Vamos lá. Não, eu acho que a gente não deveria desistir, Adriana, mas a gente deveria fazer o seguinte, o Brasil tem uma mania de pegar alguma coisa que já tem muita gente fazendo, com muito recurso para fazer, resultado de muito trabalho em ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, aí querer competir com esse povo nesse nível agora. E talvez a gente não devesse fazer isso. Eu não estou dizendo que a gente deveria fazer ou não, eu estou dizendo talvez a gente não devesse fazer isso. mas veja, inteligência artificial não acaba com essa ou não está completamente resolvida com essa geração de sistemas que está ao nosso redor agora como grandes modelos linguísticos. Para relembrar a nossa audiência, é o que está por trás de Tchetipiti. É um certo tipo de tecnologia que vem evoluindo há décadas e que evoluiu muito rapidamente na última meia década, basicamente, a partir de 2018, certo? Muito bem, se a gente começar isso agora, a gente está, pelo menos, se a gente olhar para o ponto de partida de 2018, cinco anos atrasado. Talvez seja tarde demais do ponto de vista da gente ter competição brasileira nas cabeças. Mas a gente podia ter competição brasileira nas plataformas. Essas coisas vão virar plataformas e a gente pode desenvolver para essas plataformas. Para isso, a gente precisa ter um ambiente que é de pesquisa, desenvolvimento, de educação, de educação no nível técnico, de inovação, de empreendedorismo, para a gente falar em regulação. Vamos insistir aqui. Regulação é parte do contexto. Quando a gente só regula, acontece exatamente o que você diz. A gente vira usuário automaticamente. Se a gente trata todas as outras facetas do problema, que incluem educação, ciência, tecnologia, etc., a gente se prepara para fazer também. E a gente devia olhar o seguinte, o que tem daqui a 10 anos? O que tem daqui a 15 anos? Por exemplo, existe uma hipótese que muita gente aceita de que inteligência artificial geral, ou seja, inteligência artificial da classe de raciocínio e sentimentos de um ser humano e de sentiência de um ser humano, está daqui a pelo menos 200 anos. Não é possível que a gente, sabendo que tem horizontes que acontecem daqui a 200 anos, a gente não comece a fazer agora. Em relação a esse modelo regulatório da Europa, ele é bom ou mal para esse novo... Nem é bom, nem é mal. Eu acho que é um modelo que a gente não devia copiar ipsis literis. A Europa tem um conjunto de preocupações, é um lugar muito mais rico do que a gente, tem ciência muito mais forte do que a gente, mas, por exemplo, a gente tem pouquíssimas plataformas europeias de qualquer coisa que a gente usa aqui. A única que as pessoas usam, literalmente as pessoas, é a Spotify. Está certo? Que as corporações usam, tem um ou duas, mas não tem nenhuma plataforma digital no bolso de ninguém aqui que venha da Europa além de Spotify. Então, de múltiplas formas, a Europa regula uma invasão do seu espaço econômico e social por plataformas que vêm de fora. Por mais incrível que pareça, talvez a gente devesse olhar para a China, que é um grande produtor de tecnologia, obviamente um grande consumidor de tecnologia também. A gente deveria olhar para a China e, de uma certa forma, descartar a impositividade da regulação do Estado no nível quase de censura. Sérgio tinha pedido e o Rafael também. Diga lá. Eu queria fazer um pequeno salto aí de regulação para a guerra nuclear. Um grupo de muitos especialistas, 350 especialistas, incluindo os CEOs dessas grandes empresas, até o Sam Altman da OpenAI, falaram que inteligência artificial tem o risco de ser tão nociva quanto pandemias, até só de falar já dá um arrepio aqui, e guerra nuclear também. Então, eu queria entender a visão do risco de inteligência artificial que você tem e se esses cenários catastróficos são uma antecipação do risco que pode haver caso não haja regulação ou são bem reais mesmo, tangíveis aí nos próximos 20 anos? Eu não acho que são nem reais nem tangíveis nos próximos 20 anos. Eu acho que a gente está muito distante disso para a gente dizer para tudo que a gente quer pensar o que a gente vai fazer. Veja, a gente fala de singularidade há basicamente 60 anos. O que é que é singularidade? Singularidade é um ponto no desenvolvimento da tecnologia de informação, um ponto que se fosse atingido por artefatos tecnológicos, a partir desse ponto, nós humanos não conseguiríamos mais nem entender a evolução do conhecimento a partir dali. Ou seja, a gente estaria relegado a funções sociais de segunda classe porque não conseguiríamos mais entender o conhecimento que estaria sendo desenvolvido por artefatos meramente tecnológicos. Leia-se, algoritmos rodando em cima de computadores de algum tipo. Então, em 1965, que é a primeira vez que isso foi escrito, se previu que em 2000 isso já estaria acontecendo. Nós estamos em 2023, em nada. Outros previram que aconteceria até 2020, outros até 2030. No horizonte de 2030, não vai acontecer nada que mude significativamente o papel de um ser humano. Na minha opinião, isso do ponto de vista do papel das inteligências artificiais enquanto competidores de seres humanos. Agora, como habilitadores de seres humanos, muda tudo. Porque veja, se de repente você consegue fazer com que um médico que dá diagnósticos de imagem, ele seja 10 vezes mais preciso e 5 vezes mais eficiente, mais rápido e mais preciso, isso muda imagem médica. Se você faz a mesma coisa para exames de sangue, isso muda tudo de novo. Se você faz a mesma coisa para cirurgia robótica, isso muda tudo de novo. E o mundo não vai se acabar nos próximos 200 anos. Ele pode ficar muito diferente. Mas a gente tem milhares de anos para frente para evoluir tudo o que a gente está pensando aqui. E para a desinformação? Aí é outra coisa completamente diferente, mas nós estamos no departamento do PL das fake news ali. Veja, tem muitos que dizem que na hora que você não souber mais se você está conversando com um ser humano ou com um robô, entre aspas, alguém que gera texto ou faz um vídeo e assim por diante, a gente comprometeu definitivamente a democracia. Mas se você for para a democracia grega, a democracia foi completamente comprometida na medida em que o grupo de pessoas que está discutindo quem vai gerir o país nos próximos 4 anos não entende o que é gerir o país para começar e quais são as propostas de gestão do país nesses próximos N anos. Então, a gente já tem uma democracia que é limitadíssima se a gente olhasse para o ideal da democracia grega. Essa democracia, ela pode melhorar se ela for, por exemplo, sujeita a uma gestão algorítmica que tem aqueles princípios de transparência, de explicabilidade e de irreversibilidade, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que a gente devia experimentar isso. Eu acho que a gente devia fazer pequenos experimentos para ver se funciona. Porque se funcionar, talvez a gente possa fazer experimentos maiores. E a gente tem que parar de pensar em termos de Big Bang. Nada no mundo, a não ser o universo propriamente dito, foi feito em termos de Big Bang até agora. Se você pegar, por exemplo, a invenção da imprensa para o Gutenberg na Alemanha, daí que você tivesse uma prensa em cada grande cidade da Europa, levou dezenas de anos. espalhou, foi para o mundo inteiro, mas começa devagar, porque as pessoas têm que entender o que fazer com isso, entender para que serve, o que é, como funciona. Isso leva tempo. Ainda mais porque esse tipo de tecnologia que a gente está vendo agora é uma tecnologia de propósito geral. O que vai fazer a grande diferença provavelmente não é nem a tecnologia em si, é como é que a gente vai usar essas tecnologias para fazer aplicações sobre elas. Professor, e sobre esse uso dessa tecnologia, até para ajudar a fritar um pouco mais o cérebro do telespectador, vou tirar da guerra nuclear do cérebro e voltar agora para falar de trabalho. O senhor mencionou várias vezes essa questão da interação entre humano e máquina no mercado de trabalho, não necessariamente uma substituição que acontece em algumas, ou deve acontecer em algumas profissões, mas muito mais essa questão do médico que vai usar a automação em algumas partes do seu trabalho, isso também acontecendo em algumas profissões, só que a gente entende que também algumas classes de trabalhadores elas ficam um pouco mais vulneráveis do que outras. Então, um médico provavelmente teria verba para poder bancar um estudo, bancar uma forma de se adaptar a essa nova realidade, o que não deve ser um caso com todos os outros trabalhadores. Queria entender um pouco mais na prática de você que tem toda essa experiência também lidando com empresas que estão na vanguarda dessa aplicação, como que empresas e governos podem fazer para apoiar essa transição para que ela aconteça de forma mais suave. O que está faltando? Rafael, o que está faltando é a estratégia, é transformar as aspirações de que as pessoas não deveriam pura e simplesmente perder seus empregos, perder sua capacidade de trabalhar e transformar essa aspiração de que as pessoas deviam ir para o futuro com as tecnologias que estão vindo do futuro em alguma coisa concreta, na capacidade delas competirem nesse futuro. Isso implica, voltando ao que eu disse antes, em mudar os saberes delas, de mudar os fazeres, o que elas vão fazer com o que elas sabem e de criar recursos para que essa transição entre o trabalho que a gente faz agora e o trabalho que vai ser feito daqui para frente seja feito. Veja, quando foi que isso já aconteceu e qual é a má notícia? Quando você saiu de tração animal para motor à explosão, nenhuma fábrica de carruagens conseguiu fabricar um automóvel e aí desapareceu um número muito grande de profissões que estavam associadas a cuidar de carruagens e carroças e cavalos, nas cidades, inclusive. Tinha pessoas que só faziam isso e você passou a ter borracheiros, mecânicos, montadores, gente que era especialista em fabricar banco, oficinas de manutenção, assim por diante. Isso foi uma mega transição ali no começo do século XX. Nós estamos vivendo essa transição agora. Não é por causa de inteligência artificial, é por causa de tecnologias de informação. Elas estão penetrando na sociedade cada vez mais e se transformaram num fator diferencial de produção num número muito grande de mercados. Já vem acontecendo. Como é que a gente tem retreinado, reeducado e preparado as pessoas para esse futuro? A resposta é a gente não tem. O que era que a gente deveria estar fazendo há décadas? Décadas. A gente deveria estar fazendo com que todo aluno do ensino médio chegasse no terceiro ano do ensino médio sabendo programar. Não era entendendo o que é um programa, não. Não estou falando de educação para basicamente você saber como usar. Eu estou falando para saber fazer. É uma espécie de uma nova matemática. É uma matemática que opera, que aciona a informação, muda mundos, faz coisas ao nosso redor. O mundo precisa dessas pessoas numa escala que tem uma particular instituição que analisa o mercado de trabalho no Brasil, que diz que tem, que há no Brasil no momento, alguma coisa como mais de um milhão de postos de trabalho anunciados para a tecnologia de informação e comunicação. Veja, anunciados. E a gente não tem gente para preencher esses cargos. Por quê? Porque o sistema educacional não forma. Não forma como deveria formar. Daniela, para a última desse bloco. Professor, vamos falar de exemplos produtivos da inteligência artificial generativa. O que a gente tem hoje encaminhado no Brasil? A gente fala muito das big techs americanas. Enfim, o que a gente tem aqui encaminhado em desenvolvimento? Vou dar um exemplo aqui que eu conheci recentemente, que é de uma inteligência artificial generativa, que ela vai reproduzir numa loja online o nosso corpo. A gente manda duas fotos, isso já é real, já está rodando. Manda duas fotos, uma de frente, uma de lado. e ela veste o corpo do cliente com as roupas ali. Isso é uma forma de mudar um pouco o comércio eletrônico. Quer dizer, uma coisa produtiva da tecnologia. A gente tem exemplos no Brasil, essa é uma tecnologia desenvolvida aqui. Temos outros exemplos? Veja, essa tecnologia desenvolvida aqui, ela provavelmente usa plataformas que são globais. Então, nós estamos falando em que nível? Para a gente fazer coisas, aqui no Brasil, com inteligências artificiais, a gente não precisa desenvolver tudo. A gente parte de uma coisa que existe, usa isso como infraestrutura e serviços, em cima disso desenvolve aplicações. É, não faz sentido a gente começar do zero. não faz sentido, já que você não estava lá em 2012 tentando fazer isso, não faz sentido agora você chegar e dizer, então vamos começar do zero. Vai levar, não vai levar 10 anos, mas vai levar muito tempo. Então, você vai para o nível de aplicações. Tem muita gente fazendo aplicações no Brasil e a gente mesmo está fazendo na TDS para desenvolvimento de estratégias. O nosso negócio é estratégia. Mas quando você olha, por exemplo, para o setor educacional, tem gente tentando fazer isso lá. como é que eu melhoro aspas, a aula, transformando a aula, transformando a aula num conjunto de exercícios dialógicos que envolvem turmas inteiras, que inteligências artificiais, por exemplo, podem olhar para o comportamento da turma inteira discutindo, ver quem é que está ficando atrás na discussão e apontar para o professor. Olha, fulano, cicando e beltando estão atrás, não estão entendendo o que está acontecendo. Dê atenção a esses três ou essas três pessoas aqui mais imediatamente e agora, porque senão eles vão perder a discussão toda e a aula vai ser inútil para eles ou aquele espaço do que a gente costumava chamar de aula. Tem muita coisa sendo feita, varejo, saúde e muita coisa. Não estamos parados. Não estamos parados e nem o relógio está correndo. A gente vai para mais um breve intervalo e volta já já com mais Silvio Meira e o futuro direto na sua tela. Inovar para evoluir. O problema que nós temos em geral é que os sistemas de informação que foram desenhados para articular, para criar a possibilidade de você montar redes de usuários conectados na internet, que são gratuitos, todos eles, eles dependem intrinsecamente para funcionar de se rentabilizarem de alguma forma. Esse modelo de rentabilização depende de eu vender conjuntos específicos de usuários. pessoas calvas de mais de 60 anos de idade que moram no Recife. Eu. Eu e um grupo de pessoas eventualmente conectados no mesmo bairro que andam de bicicleta que têm os mesmos hábitos. Na hora que se cria essa possibilidade de entregar esse conjunto de pessoas a empresas que têm interesse de marketing, de vendas, de comportamento dessas pessoas, aí você abriu um rombo monumental no que a gente podia chamar de privacidade em rede. O Instagram, o Facebook, o Twitter, eles estão tentando ao máximo, o YouTube tenta ao máximo coibir a divulgação de desinformação. Só que existe um problema e esse problema é que é o que as pessoas estão se perguntando como corrigir. Porque esse problema talvez seja impossível de corrigir. Esse problema se chama WhatsApp. Porque a gente pode falar sobre filtros de fake news em Instagram ou Facebook ou Twitter porque são redes públicas onde você coloca algo e você está à mercê de regras. Ali existem regras. Agora, e o WhatsApp? Até onde vai a possibilidade de uma empresa observar a sua conversa? De saber o que você está disponibilizando para as outras pessoas? É possível combater os robôs do WhatsApp. Mas e o boca a boca do WhatsApp que compartilha essas fake news aos milhões? Que manda para milhões de celulares? Mas há algo mais difícil com a monopoli das empresas de dados e das empresas de informação e das empresas de informação. Se você está falando de, digamos, de fabricação de carro, e você tem, digamos, uma empresa controlando o todo mercado de fabricação de carro, tecnicamente, não é tão difícil dividir essa monopoli entre, digamos, cinco empresas, cada um controlando 20% do mercado de carro. É difícil politicamente, mas, tecnicamente, é fácil. Com a tecnologia de informação, não é assim, porque a natureza da tecnologia de informação realmente encorrega uma monopoli. Se você pensar sobre as mídias sociais, por exemplo, como o Facebook, todo mundo quer estar onde todo mundo está. Se a gente olhar para o mundo, há 30 anos atrás, o Brasil tinha um PIB semelhante ao da China, da Coreia do Sul. Não tem nenhuma razão para o Brasil não ser um país desenvolvido, a não ser o fato de que as forças produtivas continuam organizadas de maneira escravista. o investimento é muito comum encontrar uma pessoa muito rica no Brasil que investe em museus nos Estados Unidos, na Europa, e não investe no Brasil. Então, existe um problema no país que diz respeito à distribuição, que diz respeito à maneira como o trabalho é realizado e apropriado. Como que a gente vai resolver esse problema? Muitas pessoas que são ricas acham que se pagarem impostos o Estado vai dissipar a sua riqueza. Então, que elas façam elas mesmas o que precisa ser feito, que é basicamente investir em educação, ciência e tecnologia por um período sustentado. O investimento em ciência no Brasil aumentou muito na primeira década desse século e nós caminhávamos para um investimento do tamanho de um país desenvolvido. E agora nós fizemos o caminho reverso, estamos de volta ao orçamento de 20 anos atrás. Se nós fizermos isso, a gente vai estar entrando de Marcha Ré no século XXI. Estamos de volta com o Roda Viva que hoje recebe o professor Silvio Meira e o Francisco não perguntou no último bloco, está com a palavra. Perfeito. Professor, você falou que a gente precisa olhar para o futuro para se planejar e eu queria falar sobre o futuro, especificamente sobre o futuro da internet, futuro das plataformas, a minha pergunta para você é quem está criando valor? Para onde que as coisas estão se movendo? Pensando, o futuro da internet é um futuro que quando a gente buscar alguma coisa a gente não vai ser levado a site nenhum, só uma resposta que um bot vai nos dar, as redes sociais vão deixar as redes sociais, a gente só vai se conectar com bichinhos virtuais por aí. E aí, pensando especificamente que isso tem um impacto gigantesco em negócios. Quando as redes sociais surgiram, toda a discussão de publicidade agora está desembocando numa discussão sobre como ou não compensar, por exemplo, o trabalho jornalístico a partir do valor criado pelas plataformas de internet. Então, para onde que o valor está indo? Para onde que a gente tem que olhar? Uma parte do valor vai para espaços conversacionais que vão envolver indivíduos conversando com sistemas, sistemas habilitando grupos, indivíduos conversando em grupos mediados por sistemas. Uma parte disso já está acontecendo agora. Imagina que você pudesse entrar num site, aspas, não é mais um site agora, certo? Num site de e-commerce e você começasse uma conversa sobre como é que você vai resolver o problema da geladeira na sua cozinha. se você der indicações o suficiente, ao invés de você estar buscando e medindo geladeiras diferentes, se cabe na altura, se passa na porta, assim por diante, e se a gente tivesse, e aí tem o grande salto, um pouco mais de padrões no processo de fabricação das geladeiras e dos apartamentos, a conversa ficaria muito mais simples. Eu chego lá e digo, olha, estou no apartamento do modelo XYZ42B ABNT de alguma coisa e eu quero uma geladeira. e de repente ia aparecer trivialmente assim, no seu apartamento cabem esses três modelos aqui sem você trazer pela janela com guindaste, por exemplo. Imagina o tempo que isso não ia salvar da gente. Imagina como isso não ia ficar mais simples para a gente conversar com alguém, com um intermediário que tivesse essas competências que existem por aí, só que não estão codificadas. E esse é um problema profundo por trás da gente mudar como as coisas funcionam e mudar o papel, por exemplo, das máquinas de busca que é a gente ter padrões. A gente ter padrões. A gente tem muita busca porque a gente não sabe onde encontrar certas coisas de uma forma mais ou menos trivial. Veja que por causa disso e essa é a razão do sucesso das máquinas de busca, se você olhar lá pelo começo da internet tinha a biblioteca nacional vai ter todos os livros publicados no Brasil. Seria massa se fosse assim. Você tem tudo que foi publicado e está registrado lá e por um preço módico eu posso acessar isso automaticamente. Mas só que a Biblioteca Nacional não fez isso. Nenhuma Biblioteca Nacional fez isso. Isso coube a uma rede imensa de editoras, de publicadores independentes, etc. Como é que você acha isso? Busca. Hoje é busca. Como é que você vai achar isso no futuro? Pode ser conversação? Pode. Pode ser conversação com um grande modelo linguístico? Pode. Vai acontecer como? Agentes econômicos. Indo num futuro não tão longe assim, mas imediato. Hoje a gente viu a mudança do Twitter para X. E a gente tem assistido a uma rápida modificação dos padrões dessa rede que é uma rede que fomenta essa conversa. A gente teve a meta entrando nesse modelo de rede social com o Threads que é um grande competidor em termos de usuário mas que ainda não consegue fomentar essa conversa e gerar grandes debates. Para onde vai agora no futuro ali depois de amanhã essa questão das redes sociais e o debate gerado por elas? Eu acho que redes sociais estão também num ponto de transição agora, Vera. Uma parte significativa do que financia as redes sociais são os recursos de marketing investidos nas redes sociais. e o retorno desse investimento deixou de justificar os recursos postos em redes sociais para uma gama imensa de pessoas que querem anunciar nas redes modelo antigo de anúncio numa rede que é social e que é um retorno desse investimento. Para a gente ter uma ideia aqui, olhando para pequenas e médias empresas o Brasil é o país que mais gasta dinheiro em redes sociais e é um dos que tem os menores retornos. Olha só. A gente fala muito mas converte pouco. e esse modelo está severamente sendo questionado por muita gente muita gente de marketing de negócios líderes das empresas porque ele deixou de dar resultado talvez até por causa da manipulação algorítmica dos timelines das pessoas. A gente não tem evidência suficiente para dizer isso como uma certeza mas como hipótese a gente certamente pode criar. Então as redes estão em crise. Parte do fato das redes estarem em crise é que levou meta por exemplo a dizer que virá o metaverso que foi para lugar nenhum que era uma combinação de não estar mais funcionando como rede social e eu quero sair desse conflito regulatório quase que imediato que há no caso dos Estados Unidos já há na Europa não é mais imediato daqui a pouco já há algum tempo de responsabilização das redes sociais por causa de um conjunto de manipulações que elas fizeram com seus algoritmos que levaram a consequências como a invasão do Capitólio por exemplo a gente pode olhar para os focos daquele incêndio democrático ali em muitas das redes sociais envolvidas nesse processo então daí vem por exemplo a crise financeira do Twitter a aquisição pelo Elon Musk ele achar que está fabricando automóveis enquanto está cuidando de timelines de uma rede social ou seja está muito complicado esse espaço todinho até porque quando você olha para os outros exemplos que a gente podia ter são redes sociais na China que é o único outro país que tem redes sociais relevantes de muito grande porte e reguladas onde a regulação envolve censura então é outro tipo de coisa completamente diferente com outras regras com os algoritmos tendo que ser explicados de uma forma bem objetiva pelas redes aliás Francisco na China as redes sociais tem que dizer quais são os algoritmos que elas usam para manipulação de timeline claramente eu achei interessante que você mencionou o metaverso que não foi muito para frente muita gente também falava de blockchain que seria o futuro da sociedade até e também não conseguiram achar coisas práticas escaláveis queria entender a partir também do smartphone a partir de outros desenvolvimentos de redes sociais e tudo qual que seria após esse desenvolvimento dos modelos de linguagem da inteligência artificial agora qual que seria a próxima fronteira da tecnologia depois disso porque se está tendo um salto tão grande de desenvolvimento de produtividade nos próximos anos previstos o que viria depois disso veja não descarte blockchain agora blockchain é uma tecnologia extremamente jovem extremamente complexa tem muito pouca gente no mundo que entende realmente como é que funciona e qual é o potencial de aplicação que isso tem então a gente a gente não pode chegar e dizer vamos pegar uma coisa que aconteceu há pouco mais de 10 anos e ela não deu em nada ainda não ela já mudou dramaticamente o mundo das finanças por exemplo não tem nenhum banco central no mundo hoje que não esteja considerando uma moeda digital de banco central isso vai ser necessariamente em cima de algum tipo de blockchain ou seja o conjunto de protocolos a plataforma como se fosse toda a plataforma sociotécnica de blockchain ela está não só viva mas ela está evoluindo em uma velocidade gigantesca e eu acho que ela vai ter resultados perceptíveis na sociedade no curto prazo metaverso é outra parada totalmente diferente para mim porque você tem que mudar a forma de ver o mundo literalmente as interfaces são completamente diferentes e o custo de sustentação de um avatar no metaverso que seja minimamente parecido com a vida concreta física nossa aqui fora é muito alto então você tem um problema quase que de energia se você tivesse que sustentar uma rede social baseada no metaverso dez vezes mais caro do ponto de vista do consumo energético é muito pouco muita gente assume que seria muito mais do que isso eu acho que tem computação quântica no horizonte tem computação quântica no horizonte que se algumas das promessas forem realizadas a gente vai ter uma mudança dramática em certos tipos de computação que hoje são na prática inviáveis em computadores normais computadores clássicos como a gente diria de von Neumann e que podem ser realizadas em computação quântica quase que instantaneamente estamos falando de coisas que hoje levariam dias ou meses ou anos para você computar e que são computadas instantaneamente não muda o que dá para ser computado mas muda o como computar do ponto de vista de velocidade muito e isso pode ter um impacto social muito grande inclusive do ponto de vista de segurança de informação Adriana Silvio queria falar de soluções para dois problemas que estão tirando sono de executivos nas empresas etc um é escassez de talentos e aí eu queria pedir para você comentar uma solução que há no Porto Digital em relação a isso que olha para o modelo francês e que atende um outro problema que é um problema da academia brasileira também e a segunda são as questões de cibersegurança mesmo quando você fala em computação quântica o que a gente já tem de problema hoje que a gente sabe pouco porque não aparece mas tem muito mais problema se vier a computação quântica ou quando vier a computação quântica isso dispara porque fica muito fácil entrar em qualquer sistema eu imagino quais são as soluções para trabalhar essas duas coisas veja do ponto de vista de talentos no Brasil de novo a gente precisa de uma estratégia essa estratégia tem que começar lá embaixo no ensino fundamental a gente perde hoje no Brasil cerca de metade da população potencial que poderia estudar computação porque a gente não estimula meninos meninas pessoas da periferia pessoas que tem algum tipo de desvantagem competitiva não tem o estímulo apropriado no ensino fundamental se você perde as pessoas no ensino fundamental se elas acham por exemplo se as meninas acham que matemática não é para elas a gente perde 50% da população aí mas e curto prazo esse é o curto prazo esse é o curto prazo o curto prazo em educação é muito tempo o resto é remediar veja aí vamos falar de remediar o que você pode fazer do ponto de vista de remediação um número muito grande de pessoas no Brasil mesmo que tenha cotas assim por diante não consegue ir para universidades federais ou universidades estatais com notas muito altas porque não tem como se sustentar não tem como contribuir para o sustento da sua família nós vivemos já foi dito aqui num país extremamente desigual então a gente tem que criar mecanismos que formem as pessoas mais rapidamente mas não é aquela formação de 90 dias não é passe 3 semanas aqui você sai um coldre daqui essa pessoa não é contratada por uma empresa que tem problemas complexos para resolver porque ela não tem fundações para isso você está se referindo no caso do Porto Digital a gente tem um mecanismo no Porto Digital chamado embarque digital para alunos de escolas públicas que estão no Cadúnico cujos famílias estão no Cadúnico para mulheres para pessoas com desvantagens de muitos tipos onde a gente está levando as pessoas com curso universitário desenhado junto com as empresas todo semestre tem uma cadeira feita numa empresa do Porto Digital um curso de 5 semestres que não é nem de educação é de criação de trabalho porque se a pessoa que sabe fazer o trabalho existe o trabalho existe porque a gente tem um déficit muito grande esse é um esforço da Prefeitura do Recife junto com o Porto Digital vou te pedir para abordar a questão da cibersegurança rapidinho que a gente precisa sair para o intervalo do ponto de vista de segurança Adriana a parte quântica do problema é o seguinte se de repente de uma hora para outra a gente tivesse computação quântica basicamente todos os mecanismos de segurança ou quase todos os mecanismos de segurança que existem todos os sistemas baseados em criptografia que pode ser quebrada assim por computação quântica deixam de valer a boa notícia é que todo mundo sabe que alguma hora a gente vai ter computação quântica a gente já tem de forma experimental em várias situações e está todo mundo trabalhando para ter segurança resistente à computação quântica ou seja criptografia quântica também uau o futuro não é mais como era antigamente a gente vai para o intervalo e volta já já gente inovar para evoluir Bradesco o problema que nós temos em geral é que os sistemas de informação que foram desenhados para articular para criar a possibilidade de você montar redes de usuários conectados na internet que são gratuitos todos eles eles dependem intrinsecamente para funcionar de se rentabilizarem de alguma forma esse modelo de rentabilização depende de eu vender conjuntos específicos de usuários pessoas calvas de mais de 60 anos de idade que moram no Recife eu eu e um grupo de pessoas eventualmente conectados no mesmo bairro que andam de bicicleta que tem os mesmos hábitos na hora que se cria essa possibilidade de entregar esse conjunto de pessoas a empresas que tem interesse de marketing de vendas de comportamento dessas pessoas aí você abriu um rombo monumental no que a gente podia chamar de privacidade em rede o Instagram o Facebook o Twitter eles estão tentando ao máximo o YouTube tenta ao máximo coibir a divulgação de desinformação só que existe um problema e esse problema é que é o que as pessoas estão se perguntando como corrigir porque esse problema talvez seja impossível de corrigir esse problema se chama o WhatsApp porque a gente pode falar sobre filtros de fake news em Instagram ou Facebook ou Twitter porque são redes públicas onde você coloca algo e você está à mercê de regras ali existem regras agora e o WhatsApp até onde vai a possibilidade de uma empresa observar a sua conversa de saber o que você está disponibilizando para as outras pessoas é possível combater os robôs do WhatsApp mas e o boca a boca do WhatsApp que compartilha essas fake news aos milhões que manda para milhões de celulares politicamente mas tecnicamente é fácil com a tecnologia não é assim porque a natureza de informação de tecnologia realmente encorrega uma monopoli se você pensar sobre mídias sociais como o Facebook todo mundo quer estar onde todo mundo se a gente olhar para o mundo há 30 anos atrás o Brasil tinha um PIB semelhante ao da China da Coreia do Sul não tem nenhuma razão para o Brasil não ser um país desenvolvido a não ser o fato de que as forças produtivas continuam organizadas de maneira escravista o investimento é muito voltamos com esse Roda Viva futurista com o Silvio Meira quem vai perguntar para ele agora é a Daniela Brau queria voltar um pouquinho na questão das redes sociais que vocês levantaram é assim sem inteligência artificial generativa a gente já tem um mega problema de bots de identificar perfis falsos nas redes sociais isso não foi resolvido com inteligência artificial generativa vai ser suficiente colocar lá um selinho de que aquilo foi criado com inteligência artificial generativa como propôs por exemplo o presidente Joe Biden em reunião com as big techs uma das combinações quando foi criado por inteligência artificial generativa você coloca ali um selinho eu não acho que é suficiente está muito distante disso e eu não acho que há uma solução trivial para isso talvez se você combinar vamos dizer assim uma identidade verdadeiramente humana vamos imaginar que existisse alguma forma de você dizer tem um humano por trás disso e você identificar os humanos de tal maneira nas redes sociais garantindo a privacidade ou seja você identifica na mesma medida que você garante a privacidade mas o que sai do outro lado você diz essencialmente produzido por um humano ainda assim dentro da rede podia ser manipulado por um algoritmo da rede que pode interferir nisso entendeu eu acho que a gente entrou num terreno extremamente complexo onde a gente não vai saber mais se foi feito ou não por humanos é basicamente ali o dilema de Walter Benjamin ali na década de 30 tá certo o que acontece com a arte na era da reprodução mecânica e a gente deveria olhar para o que foi que aconteceu com a pintura na era da fotografia lá mais atrás a pintura deixou de ser retratista essencialmente para talvez ficar mais abstrata para talvez representar mais sentimentos ao invés de representar a imagem puramente porque a gente passou a ter um meio mais preciso de fazer isso Rafael professor você falou mais cedo sobre o nosso celular aqui não ter aplicativos feitos por europeus mas a recíproca também é verdadeira é muito difícil a gente ver apps ou plataformas desenvolvidas tanto na América Latina no Brasil quanto no restante da América Latina também saindo dessa bolha a gente tem até grandes empresas aqui a gente tem nossos unicórnios mas eles também não vão para fora queria entender o que que contribui para esse cenário se é uma questão política se é o histórico de instabilidade política da região se é uma questão como o senhor já mencionou várias vezes aqui estratégica apenas o que que contribui para esse cenário veja no caso da geração internet de empresas é um certo tipo de capitalismo centrado numa região muito pequena dos Estados Unidos que é o Silicon Valley é um capitalismo que pensa globalmente é um capitalismo que criou todo um conjunto de mecanismos de formar de evoluir de escalar negócios para os negócios serem necessariamente globais quando pelo menos de 1995 até recentemente em 2020 talvez você pensava num problema no Silicon Valley você pensava ok o mundo tem esse problema e eu vou fazer um protótipo aqui ao invés de você pensar como a gente pensa muitas vezes no Brasil eu tenho esse problema na cidade do Recife e eu vou tentar resolver esse problema no Recife isso não funciona do ponto de vista de escala digital escala digital para fazer qualquer coisa os problemas tem que ser no mínimo nacionais de países grandes como o Brasil e mesmo esses problemas nacionais de países grandes como o Brasil eles não são necessariamente sustentáveis se eles não conseguirem ganhar o mundo a gente teve no começo de aplicativos de compartilhamento a gente teve aplicativos de táxi e de compartilhamento brasileiros mas esse é um problema de classe global você precisa ser global para resolver esse problema e esse capitalismo soube fazer isso a gente discutiu aqui muitos problemas que são que nos colocam aí encruzilhadas e a gente olha para a realidade do governo o que a gente vê são soluções que tentam trazer de volta programas que já existiram no passado e reverter coisas que foram feitas para o estágio anterior o que está totalmente desconectado desse futuro que já chegou que você nos traz eu trago aqui dois casos que me parecem muito emblemáticos o MEC que está discutindo aí esse novo ensino médio e também as tais escolas cívicos militares quando a educação deveria ser revolucionada e o Ministério do Trabalho que está falando em por exemplo regulamentar os apps de entregas os Ubers que não querem ser sindicalizados não querem ser regulamentados porque já nasceram numa era em que o trabalho é visto de uma outra maneira está faltando alguém chegar lá no governo e dizer que o mundo mudou? está faltando realidade está faltando pensar a partir do futuro o futuro vem do futuro o futuro sofre downloads para o presente e a gente prototipa o futuro a partir do próprio futuro não é a gente voltando para 2003 para 2010 para 2015 e olhando para isso era tão bom isso não conduz a gente para lugar nenhum faz com que a gente perca tempo atrapalha o pensar no futuro porque de repente a gente fica pensando que o passado é o futuro e o futuro não tem erro ele vem para o presente e ele vai mexer com o que existe aqui agora como mexeu em toda a história da humanidade esse é o processo que a gente chama de destruição criativa está muito bem codificado do ponto de vista da ciência econômica da tecnologia que é o tempo todo um conjunto de processos como se fosse liquidificando o presente o tempo todo e trazendo futuros para o presente está faltando isso não adianta a gente ficar pensando em uma educação bancária como muitos professores chamam bota os alunos na banca bota um professor na frente para dizer coisas que eles têm que repetir nas provas isso aí está resolvido investidores esse é o processo de criação e evolução de negócios que foi capitaneado e liderado pelo povo do Silicon Valley durante muito tempo eu acho que isso não é sustentável fora de determinados subcontextos econômicos muito estritos com certa dinâmica de capital de investidor de bolsa de investimento do grande público de uma classe média muito grande potencialmente muito rica que investe em bolsa de valores para dar liquidez a esse tipo de investimento o modelo alemão em quase todas as indústrias é baseado em empresas de médio porte empresas que faturam de 20 a 50 milhões de euros estamos falando de 100 a 500 milhões de reais empresas que são muito mais sustentáveis que são especialistas em nichos onde os grandes não querem competir porque são muito especialistas naqueles nichos dependem de pessoal extremamente sofisticado para resolver problemas de grandes cadeias de valor eu acho que se a gente investisse mais nisso no Brasil por exemplo em ter muito mais empresas que fossem negócios de 50 a 200 milhões de reais em nossos termos aqui do que fossem de agro de saúde de varejo de tecnologia talvez a gente estivesse muito melhor do que ficar tentando imitar os outros com economia de investimento de risco que nós não temos para criar negócios que tem muito pouca sustentabilidade Francisco você está falando de Brasil então queria aprofundar a conversa sobre o Brasil e nessa ideia de pensamento estratégico uma das grandes polêmicas na nossa discussão de regulação de redes sociais do tal pele das fake news é quem vai ser o regulador que vai ser Anatel ou aqueles que criticam que seja Anatel a minha pergunta é como pareceria um bom regulador para essas questões então uma pergunta um pouco mais abstrata a gente não precisa aqui discutir quem que vai ser mas ele seria o que? ele seria independente? ele teria participação da sociedade? qual é o checklist vamos dizer assim que você diria? veja o checklist é que a gente devia ser baseado em princípios não é um regulador só de princípios mas é baseado em princípios eu tenho três para o regulador do digital como um todo primeiro é o seguinte é preciso proteger os dados das pessoas esse é o primeiro princípio a LGPD mais ou menos dá conta disso o segundo princípio é preciso proteger as pessoas dos algoritmos não tem ninguém fazendo isso aliás em quase lugar nenhum do mundo e o terceiro princípio é é preciso dar conta de um e dois sem atrapalhar o futuro trazendo o presente para o futuro o tempo todo um regulador inovador um regulador que não trave o mercado que não limite as possibilidades de inovação a combinação dessas três coisas é muito difícil de fazer e aliás eu usei como inspiração para criar essas três leis as três leis da robótica do Asimov tem um texto lá em silvio.meira.com que é meu blog exatamente sobre isso agora se você vai fazer essas três coisas e veja elas servem para quase tudo do digital seja inteligência artificial internet telecom o que mais você quiser você deveria ter um regulador esse regulador devia ser diverso complexo sofisticado o suficiente para incluir as múltiplas visões da diversidade social no que ele vai regular no que ele vai fazer e ele devia ser prático objetivo e simples ele devia ser um regulador capaz de multar alguém por uma razão mais ou menos indiscutível em função dos princípios e das regras regulatórias e essa multa deveria ser paga ao contrário do que acontece hoje no caso do Brasil então eu já proponho o Silvio para ser o regulador acho que todos aqui haverão de concordar Sérgio por favor falando em regulação também um dos grandes problemas que a gente vê com as maiores plataformas digitais hoje em dia é uma concentração de dados poder e dinheiro em poucas empresas gigantes as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia seja de hardware software e tal e agora a gente tem a ascensão de algumas empresas também nos modelos de linguagem OpenAI tem Antropic que está crescendo o Google mesmo está fazendo a Meta lançou um modelo de código aberto essa semana então eu queria entender como que é a dinâmica ideal desse setor assim seria modelos de código aberto que nem a Meta e algumas outras organizações estão lançando ou seria muito arriscado tanto comercialmente quanto até para que as pessoas vão usar aquilo utilizar um modelo que é aberto como é que funcionaria veja a altíssima concentração de poder e de dinheiro para ser bem objetivo que ocorreu nos últimos 30 anos basicamente de internet em algumas poucas plataformas ela não é natural está certo se você ela há uma hipótese de que isso aconteceu por causa de um chamado efeito de rede sem escala que levaria a uma consequência de o ganhador leva tudo ou seja em cada nicho de negócios em rede e nós estamos falando de negócios sobre a internet haveria um processo de concentração natural onde alguém que se estabelece para crescer muito rapidamente de repente cresce tão rapidamente que ninguém consegue acompanhar isso não é verdade redes sem escala são raríssimas na natureza e isso se deu face a um processo de faroeste regulatório ou seja falta de regulação principalmente nos Estados Unidos é possível evitar isso se o regulador andar na frente exemplo de regulador que anda na frente é o Banco Central do Brasil que regula tanto que ele criou o PIX e todo mundo que faz PIX de alguma forma passa por ele isso não é necessariamente ruim é uma forma de fazer as coisas de ter um regulador avançado um regulador inovador se a gente fizer isso por exemplo para grandes modelos linguísticos provavelmente o que vai acontecer é uma diversidade muito grande de modelos que vão ter 100% de participação no mercado mas ninguém vai ter 90% como certos engenhos de busca tem e eu acho que o caminho é mais ou menos por aí porque o fato é o fato científico é redes sem escala são raríssimas e não é natural que tenha havido tanta concentração de poder na internet uma parte significativa dele se deveu a coisas como o WhatsApp terem sido compradas por Facebook por um valor completamente astronômico que não havia nenhuma conta no universo que justificasse a não ser a absorção da competição perfeito com isso então a gente encerra o penúltimo bloco do Roda Viva vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento dessa conversa maravilhosa com o Silvio Meio Inovar para evoluir Bradesco O problema que nós temos em geral é que os sistemas de informação que foram desenhados para articular para criar a possibilidade de você montar redes de usuários conectados na internet que são gratuitos todos eles eles dependem intrinsecamente para funcionar de se rentabilizarem de alguma forma esse modelo de rentabilização depende de eu vender conjuntos específicos de usuários pessoas calvas de mais de 60 anos de idade que moram no Recife eu eu e um grupo de pessoas eventualmente conectados no mesmo bairro que andam de bicicleta que tem os mesmos hábitos na hora que se cria essa possibilidade de entregar esse conjunto de pessoas a empresas que tem interesse de marketing de vendas de comportamento dessas pessoas aí você abriu um rombo monumental no que a gente podia chamar de privacidade em rede o Instagram o Facebook o Twitter eles estão tentando ao máximo o YouTube tenta ao máximo coibir a divulgação de desinformação só que existe um problema e esse problema é que é o que as pessoas estão se perguntando como corrigir porque esse problema talvez seja impossível de corrigir esse problema se chama WhatsApp porque a gente pode falar sobre filtros de fake news em Instagram ou Facebook ou Twitter porque são redes públicas onde você coloca algo e você está à mercê de regras ali existem regras agora e WhatsApp até onde vai a possibilidade de uma empresa observar a sua conversa de saber o que você está disponibilizando para as outras pessoas é possível combater os robôs do WhatsApp mas e o boca a boca do WhatsApp que compartilha essas fake news aos milhões que manda para milhões de celulares dividir essa monopoli entre cinco empresas cada um controlando 20% do mercado de car de car de car é difícil politicamente mas tecnicamente é fácil com a tecnologia não é assim porque a natureza de informação de tecnologia realmente empurra uma monopoli se você pensar sobre mídias sociais como Facebook todo mundo quer estar onde todo mundo else is se a gente olhar para o estamos de volta com o Roda Viva que hoje recebe o professor Silvio Meira professor no artigo também recente o senhor fala bastante sobre as consequências da revolução digital na vida das democracias e no fomento aos extremismos e no fato de que como muitas muita uma grande parte inclusive dos jovens consome as informações diretamente nas redes sociais inclusive o passado está sendo reescrito numa velocidade preocupante e a imprensa a história e a ciência deixaram de ser fontes críveis de informação como se contrapô a esse fenômeno da corrosão da democracia o ex-presidente Barack Obama falou e o senhor cita essa reflexão dele no seu artigo que seria necessário reinventar instituições e valores a partir da realidade que a gente vive como se faz isso? Eu acho Vera que a gente precisa voltar para a educação as pessoas precisam aprender a ser críticas sobre o que elas capturam da realidade isso aqui poderia ter acontecido deveria ter acontecido esse conjunto de agentes conseguiria ter causado isso e com essas consequências isso é naturalmente derivado de uma educação reflexiva estrutural e que não se consegue voltando a Adriana ali no curto prazo a gente tem que reestruturar a educação e as pessoas tem que por exemplo de novo vamos voltar para o ensino médio só 15% das pessoas que saem do ensino médio no Brasil vão fazer algum outro curso então o que a gente não conseguir fazer até o ensino médio não é universal e nem o ensino médio em si já é universal mas pelo menos tem uma certa universalidade ali até o ensino médio até o fim do ensino médio as pessoas deveriam ter entendido como é que as redes sociais funcionam o que que é marketing dentro de redes sociais não para saber fazer mas para saber ao que é que elas estão sujeitas o que que é um algoritmo de recomendação como é que é composto uma timeline é como se a gente chegasse e dissesse todo mundo tem que saber das leis de Newton por exemplo se você ficar se você tentar ficar fora de uma janela de um prédio tem uma força da gravidade que está codificada numa lei de 1600 e pouco que vai levar você para baixo com consequências desastrosas isso é parte da realidade redes sociais são uma parte intrínseca e incontornava da realidade as pessoas deveriam ter que entender isso e isso é parte do problema de formação para a vida na sociedade mas elas questionam até dados e dados ali muito objetivos fatos históricos mas é parte tem gente questionando que o 11 de setembro não aconteceu que o homem não pisou na lua mas veja isso está na história inteira na disputa pelo poder em Roma entre Otaviano e Marco Antônio nós estamos falando há dois mil anos fake news eram impressas nas moedas do império romano contra Marco Antônio pelo time de Otaviano que dizia que ele era muito menos romano muito menos romano porque estava afastado estava no Egito não estava lá e etc e tal então esse universo de você negar a realidade ele vem conosco você cria outras realidades alternativas porque a realidade não lhe interessa o que nós estamos vendo isso agora é em escala basicamente cada pessoa cada agente em rede é um jornal e cada agente em rede com um certo grau de influência é um jornal que tem impacto cada conjunto desses de jornais pessoais que tem impacto associados e manipulados por algoritmos de recomendação para pessoas que não falam nada mas só ouvem criam imaginários as pessoas estão cansadas eu estou cansado de ouvir isso de muita gente não porque eu li isso na internet eu digo mas é exatamente em que fonte porque a internet não é exatamente um jornal com a curadoria mas chegou para mim pelo whatsapp quem escreveu veio da onde e normalmente são pessoas de boa fé que leram alguma coisa que apareceu no whatsapp como se tivesse saído aqui no roda viva roda viva com credibilidade diga lá mas como que a gente vai aprender e ensinar isso também nas escolas se a gente tem uma cooperação muito parca das empresas das grandes plataformas porque elas não colaboram a transparência é muito baixa você vê o twitter cortando a pi o facebook limita muito o tiktok também não fala que fornece mas fornece para pouca gente a gente não entende porque elas não falam para a gente como é que funciona isso só existe por causa do faroeste regulatório a gente já falou aqui a gente tem que aprender a regular o espaço econômico de forma inovadora porque que as plataformas têm resistido a regulação durante décadas com sucesso por sinal em quase todo mundo porque regulação tende a ser punitiva e travadora de futuros a regulação trava a chegada do futuro vamos manter o status quo aqui se a gente veja se a gente tivesse mantido a regulação que a gente tinha no Brasil até a nova lei de telecomunicações da década de 90 talvez a gente tivesse internet discada no Brasil até hoje certo? não tinha nada internet discada não tinha smartphone não tinha nada disso então o que foi que você fez? você demoliu um edifício regulatório ali e você criou outro o que o outro deveria ter feito sobre plataformas não, não, não espera aí as plataformas estão fora do nosso alcance elas não são feitas aqui mas elas influem aqui nós estamos tentando regulá-las agora com o PN Freak News e várias outras coisas acontece que essa regulação ela exige coisas complexas como acordos internacionais a gente tem que voltar a discutir certos por exemplo observatórios globais mudando de assunto tem uma proposta de um observatório global para inteligência artificial para a gente tentar ter um mínimo de coerência entre países sobre o que a gente vai regular porque se a regulação também for uma espécie de uma cornucópia de leis e regras e regulações e ideias e aspirações ela não vai funcionar em última análise eu pego o meu modelo linguístico e rodo ele a partir das Maldivas por exemplo e as Maldivas diz tudo bem já que está aqui eu não quero nem saber eu vou rodar lá em Itaperuá por exemplo a gente transforma Itaperuá no Estado Livre Independente e roda a partir de lá não a Itaperuá para você que está aí da Bahia mas a da Paraíba diga lá agora com com esse tanto de problema com esse tanto de questão que a gente tem que lidar investir nos grandes modelos de linguagem nos charts de EPTs da vida que são coisas que requerem muito tempo muito esforço muito dinheiro muita energia tem um custo ambiental gigantesco tem aí também até um custo de oportunidade de recurso que vai que poderia ir para outro lugar é o ideal para esse momento tem também uma questão de pensar que existe um limite para o desenvolvimento dessas tecnologias eles podem crescer 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 esse modelo mas talvez isso não signifique uma melhoria de desempenho deles esse esforço essa energia ela não poderia ser melhor dedicada a algum outro lugar sempre poderia Rafael a gente poderia estar dedicando um esforço monumental no momento para tentar entender a complexidade dos efeitos das mudanças climáticas e como reagir a eles no curto no médio e longo prazo esse dinheiro seria melhor aplicado lá ou não ou se a gente aplicasse esse dinheiro em inteligência artificial ela ajudaria a gente a resolver esse problema melhor ou não mais gente a entender como resolver esse problema ou não com a gente por exemplo mudando a educação do mundo em poucos passos diminuindo um período que normalmente é de décadas para alguns anos talvez dê para fazer isso a gente nunca sabe na realidade a gente deveria ou não deveria ter desenvolvido o motor à explosão por exemplo o motor à explosão é parte do processo que levou ao aquecimento global que vem de antes da máquina a vapor mas com o que a gente tinha com o que a gente sabia a gente poderia fazer o que? qual era o custo e oportunidade na época? é sempre um conjunto muito complexo de tomadas de decisão estratégicas que vem de decisões anteriores também estratégicas por exemplo não haveria inteligências artificiais como as que há a partir dos Estados Unidos hoje se o Estado americano não viesse investindo há décadas nessa direção porque uma parte significativa do que empresas privadas estão publicando como funções que o grande público produzar inclusive no mundo inteiro e gratuitamente foi fomentado foi pago a conta foi paga pelo contribuinte americano a base da pesquisa inteira Francisco Silvio a gente falou aqui da hipótese guerra nuclear singularidade queria falar de perigos mas não desse tipo de perigo sabe que esses modelos como o chat GPT podem ser utilizados aí sim os usos serem muito perigosos e aí eu queria falar sobre segurança perguntar se você está satisfeito com as discussões de segurança que tem sido feitas nessa esfera se por exemplo ir calibrando esses sistemas conforme o feedback humano é o suficiente se tem formas mais inovadoras da gente pensar essa segurança tem empresas por aí que fazem uma constituição para aquele modelo e aí fica um outro modelo quase como o Supremo dizendo que ele pode fazer ou não e aí o ponto é esse estado de segurança dá pânico dá medo dá preocupação nem pânico nem medo mas dá preocupação porque por trás existem sistemas computacionais que obedecem há regras bem antigas e bem estabelecidas da computação da década de 30 de Kurt Goode de Alan Turing e assim por diante que dizem que certas coisas são impossíveis de serem feitas dentro de alguns modelos e uma delas por exemplo é provar a consistência de um modelo dentro dele mesmo isso é uma coisa bem técnica mas vai basicamente dizer para a gente o seguinte todos os modelos que vão aparecer para fazer qualquer coisa que envolva uma computação para serem consistentes são incompletos então você diz isso é completamente seguro a palavra completamente não existe em computação então é isso a nossa entrevista chegou ao fim sem que nem de longe a gente tenha esgotado as possibilidades do assunto obrigada Silvio por de novo ajudar a clarear o caminho grande prazer muito obrigado agradeço também essa bancada maravilhosa que dividiu a jornada aqui comigo Adriana Salles Gomes Daniela Brau Francisco Brito Cruz Rafael Hernandes Sérgio Espanulo e Fausto Bergossi obrigada sobretudo a você pela audiência semana a semana em conversas sobre os mais diferentes assuntos o papo de hoje pode ter soado um pouco como ficção científica para muita gente mas inteligência artificial é a realidade no nosso trabalho na escola dos nossos filhos na configuração das nossas casas assim como em quase todos os demais temas também nesse a desigualdade econômica geracional e educacional vai condenar uma parcela grande do mundo a um abismo de acesso a novas oportunidades a partir da presença cada vez maior da tecnologia em todas as atividades da nossa vida e também para mitigar esse fosso e não deixar tanta gente para trás governos corporações devem voltar os seus esforços e isso significa reconfigurar os modos de pensar e as prioridades de investimentos e políticas públicas e é trabalho para hoje não para um futuro remoto hoje em memória a Leni Andrade e Dóris Monteiro falecidas também no dia de hoje a TV Cultura presta uma homenagem exibindo os programas ensaio e repertório popular uma oportunidade de relembrar e celebrar o legado artístico dessas duas grandes cantoras brasileiras e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira como sempre às 10 da noite até lá e a Leni Andrade e a Leni Andrade Inovar para evoluir Bradesco e a Leni Andrade e a Leni Andrade e a Leni Andrade e a Leni Andrade